Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações Bom, caros amigos, estou extremamente contente por revê-los. Isso me dá extremo prazer ver as pessoas que estão aí esta noite para tentar dialogar, trocar juntos para ver quais são suas preocupações do momento. Nós vamos poder, eu espero, aportar-lhes esclarecimentos sobre o caminho do planeta, mas também sobre o caminho que lhes é próprio. Então, se querem, começamos de imediato a escutar o que vocês têm a perguntar-me, o que têm como interrogação. Questão, como administrar a cólera? Caro amigo, a coisa que eu posso propor-lhe é dirigir a cólera, por exemplo, em um lugar no jardim, ou seja, quando você sente essa cólera que sobe, quando sente esse fogo que chega para você, diretamente, não se dirigir a um ser humano ou a um animal, mas ir encontrar em algum lugar um vegetal na natureza, não muito longe de você. Se isso não se produz em você, será preciso, por exemplo, que você encontre um lugar na natureza para poder evacuar essa cólera. Efetivamente, o elemento, o mais importante, é que essa cólera é preciso exteriorizá-la, de uma vez por todas. Não constrangê-la, mas, sobretudo, não exprimi-la através dos seres que não a merecem, essa cólera. Em contrapartida, você pode confiar sua cólera, por exemplo, aos vegetais, às árvores que serão capazes de recolhê-la, em especial o carvalho. Basta encontrar um carvalho. Observe, não há, talvez, carvalho em seu jardim. Entretanto, você pode imaginar que você fala com um carvalho. A partir do momento em que você encontrou um, e confia-lhe sua cólera, você poderá efetivamente repetir o processo, mesmo na imaginação, visualmente, sem realidade da presença do carvalho. O carvalho é uma árvore extremamente forte, que é capaz de receber sua cólera sem sofrer com ela. Progressivamente, e à medida que você exprimir essa cólera, ela vai eliminar-se. Não é questão de controlar, de dominar, para impedir de manifestar-se, como você o faz até o presente. Ela tem o direito, eu diria, de sair de uma vez por todas, mas não sair contra circunstâncias ou seres humanos. Mas é preciso confiar essa cólera a alguém que vai representar capacidades de transmissão e de transmutação dessa cólera, e que vai ajudá-lo no sentido próprio e no figurado, realmente, a superar esse elemento cólera. Agora, não se esqueça de que você deve, também, através dessa cólera, que se manifesta em seu presente, conseguir, mesmo se isso for, por vezes, difícil, perdoar aqueles que sempre tentaram impedi-lo de exprimir o que você tinha a exprimir. Isso é extremamente importante a compreender. Respondi a sua questão, eu creio. Questão. Como fazer para perdoar? O melhor modo de tentar perdoar em relação ao que aconteceu na vida, ao que os feriu, não é trabalhar no perdão, porque o perdão é algo que acontece naturalmente, a partir do momento em que a personalidade tende a apagar-se diante da vontade da alma, ou seja, diante do amor que você é, diante da divindade que você é. É extremamente importante, para perdoar, chegar a um nível de consciência diferente daquele que é comum. A partir do momento em que você quer trabalhar no perdão, você continua no nível que gerou essa noção de sofrimento, que tem necessidade de ser perdoado ou pedir perdão. Isso funciona nos dois sentidos. Não se esqueça de que a resolução de um problema ligado ao não perdão encontra sua problemática nos nós extremamente profundos, ligados à vivência afetiva, relacional, geralmente com os pais, obviamente. Mas o perdão que se situa onde ocorreu o sofrimento não tem qualquer sentido, porque não há transmutação desse sofrimento. Apenas através da descoberta de sua divindade interior, através da descoberta de seu potencial espiritual autêntico, é que vai manifestar-se o perdão como uma consequência, eu diria, direta, da amplificação da consciência e da abertura do casulo de luz e do inconsciente. Portanto, trabalhar na noção de perdão não quer, a priori, dizer grande coisa. Efetivamente, é um conceito psicológico que foi amplamente desenvolvido e quando se diz, é preciso perdoar, é preciso perdoar papai, é preciso perdoar mamãe, é preciso perdoar-se a si mesmo. É fácil dizer, entretanto, compreendam efetivamente que são questões de nível energético e que a noção de perdão não pode exprimir-se ao nível que gerou o sofrimento. O perdão é a consequência normal da abertura de consciência. Busquem o reino dos céus e o resto, se lhes há dado em acréscimo. Esse é o ensinamento, o mais importante de Cristo, quando ele estava sobre a terra. Ele é tanto mais válido hoje, obviamente, porque, se vocês estão ao nível do perdão, continuam no nível que gerou o sofrimento. Ora, o sofrimento vem apenas da confrontação de duas personalidades, de dois egos, pode-se dizer. A partir do momento em que um dos dois seres chega à dimensão que é chamada o amor incondicional, a dimensão da divindade interior, não pode mais ali haver ferida. O perdão é um ato permanente do amor. O amor é perdão. O amor é transcendência. Então, obviamente, pode-se analisar intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, o que quer dizer perdoar. Mas, a partir do momento em que a consciência do ser humano coloca-se em uma problemática que ocorreu no passado e que hoje vocês exprimem um ressentimento que necessita de um trabalho de perdão, vocês vão reativar a energia do passado, vão reativar o que apenas demanda apagar-se e que, no entanto, perturba-os em seu presente. Portanto, a solução não está, necessariamente, no querer, a todo custo, perdoar com o intelecto, com o coração, eventualmente, mas que, frequentemente, é compreendido não como o coração, mas como uma emoção, um sentimento. Ora, o coração não é uma emoção, não é um sentimento. Nós já tivemos a ocasião de falar disso. Isso se situa ao nível da terceira dimensão. O mais importante é encontrar sua divindade interior. O perdão virá sozinho. A partir do momento em que vocês tocarem com a alma seu nível divino, naquele momento, o perdão far-se-á automaticamente, porque ao nível da alma não pode haver não-perdão. O perdão é inscrito na finalidade da alma, obviamente, mas absolutamente não na finalidade da personalidade. É isso que é extremamente importante a compreender. Questão. Como não acumular, além das próprias necessidades, mas, simplesmente, tomar o que é necessário? Meu caro amigo, você raciocina com algo que é muito louvável, que se chama, como você diz, procurar o exato. Tomar apenas o que é necessário para a vida. Fala-se muito hoje, efetivamente, e é extremamente louvável do que se chama tudo o que é renovável, do que se chama o justo partilhar das coisas. Mas, se adota esse princípio, você vai necessariamente entrar em um processo de autolimitação. Por que viver a limitação? O pai é abundância. O pai é abundância total. O pai não é limitação ao nível de sua terra, ao nível do dinheiro, ao nível de tudo. São níveis de separatismo daqueles que dirigem realmente, hoje, o planeta, que empreenderam vão tomar o controle em todos os níveis energéticos, ao nível dos recursos nutricionais, ao nível dos recursos alimentares, ao nível dos recursos dos medicamentos. Mas a própria vida é abundância. Portanto, se você parte desse princípio, vai limitar-se a si mesmo. Talvez o que não é bom em relação à sua alma. Efetivamente, não é necessário considerar o princípio de abundância como um desejo de posse. A abundância deve ser construída, antes de tudo, como um nível de livre troca, ou seja, que quanto mais você receber, mais você dará. Em contrapartida, se mais você recebe, mais você guarda. E aí, eu não falo unicamente do dinheiro. Aí você entra na posse ligada ao ego, mas também a posse no sentido diabólico da alma. Em contrapartida, se a abundância permite-lhe distribuir a abundância, então, naquele momento, você crescerá em sua vida espiritual, mas também no florescimento de sua vida material. e isso é extremamente importante. Por que querer limitar-se a algo de minúsculo, a algo em que se toma apenas o que se tem necessidade? Não é questão, contudo, de desperdiçar. É uma atitude de espírito que deve fazer-lhe bem, porque a vida é abundância e porque ela provê em abundância a todas as suas necessidades efetivamente e o excedente pode ser distribuído. Mas não é questão de limitar, porque é também, eu diria, uma visão ligada à personalidade, mas invertida, ou seja, que se quer negar o ego que recolhe tudo para ele, dizendo, não, não, eu não estou no ego, porque eu tomo apenas o mínimo. Mas compreenda efetivamente que é também uma manifestação do ego que reflete assim, porque a alma é abundância, definitivamente, ela é luz. A luz pode apenas espalhar-se, a luz pode apenas propagar-se, de próximo em próximo, e vocês devem conceber sua vida nessa dimensão, assim, porque a vida é realmente abundância, na condição, obviamente, de que vocês redistribuam essa abundância que vocês recebem, tanto ao nível da irradiação, tanto ao nível da abundância que lhes é oferecida pelo divino, como essa abundância que se situa ao nível da qualidade, da quantidade de sorriso que vocês têm em vocês, igualmente, pela própria quantidade de dinheiro que lhes é dada, porque o dinheiro é uma energia que deve circular. O importante é não bloquear as trocas, mas a troca deve verdadeiramente realizar-se. Progressivamente, vocês devem crescer nessa noção de florescimento e de abundância. A abundância faz parte da mestria. Progressivamente e à medida que entrarem no soltar, não querer tudo puxar para si, vocês terão que administrar a abundância, mas não a escassez, obviamente. É, eu penso, um pouco irracional querer pôr-se na exata necessidade, ou seja, não tomar mais do que se tem necessidade. Vocês devem tomar a totalidade que lhes é oferecida, mas redistribuí-la, mas não bloquear o movimento unicamente ao nível da satisfação, mesmo mínima, de suas necessidades, porque aí vocês entram também em um processo que é ligado a um ego, eu diria um pouco invertido. Não é pejorativo o que eu digo, mas é preciso efetivamente compreender que a vida e a luz são abundância, na terceira dimensão, como em outras dimensões, e é preciso aprender a gerar a abundância e não a escassez. A escassez é um conceito que foi livremente introduzido por aqueles que querem apropriar-se de todas as riquezas e não querem redistribuí-las. O problema vem daí. Agora, se vocês aceitam permanecer na escassez ou na exata necessidade naquele momento, vocês fazem o jogo daqueles que se enriquecem. os seres espirituais, os seres que procuram a luz, podem, eles também, enriquecer-se em todos os sentidos do termo, enriquecer-se não para guardar, mas para redistribuir. Isso é extremamente importante. Questão. Poderia falar-nos do sentido de culpa? Perfeitamente. A culpa é algo que é sentido, sente-se culpado por ter agido mal, sente-se culpado por fazer o mal, sente-se responsável por tudo o que acontece. No entanto, é algo que foi inscrito, gerado, eu diria, em modelos educativos introduzidos pelos pais, pelos educadores, pela escola, sobretudo, pelos pais. mas também por vezes os irmãos e irmãs que haviam em sua vida. A culpa faz parte inerente de todo ser humano. Compreendam efetivamente que tudo que foi construído em tempos imemoriais, eu diria, isso remonta a 50 mil anos, mas não antes, desde a gênese do que se chama o corpo astral, o corpo de desejo, o corpo da personalidade, é baseado na dicotomia entre o bem e o mal. Ora, a culpa inscreve-se onde? Ela se inscreve, obviamente, na noção de mal, algo que é mal. O mal e o bem fazem profunda e definitivamente parte de sua manifestação na terceira dimensão, porque é o que permite escolher, é o que permite julgar, sem parar entre o que é bom e o que não é bom. A culpa faz parte do que não é bom. É preciso efetivamente compreender que é algo que, como eu dizia, é inscrito em todo ser humano, porque há a encarnação e o objetivo da vida é desenvolver o bem. O bem é o que? O bem é o que se dizia na questão anterior, é a abundância, é o amor, é a luz, é a expansão, é o que vai contra fatores de limitação, é o que vai permitir encontrar o florescimento interior que vai reportar-se à alma. Agora, não é questão de analisar tampouco a culpa. O importante é verdadeiramente confiar seus problemas que o incomodam em sua evolução, mesmo se isso lhe pareça bizarro. Não a um psicanalista, não a um psicoterapeuta, mas verdadeiramente confiá-los a uma árvore, como eu dizia há pouco. Você constatará muito rapidamente que isso vai ajudá-lo e, além disso, acessoriamente, você não terá necessidade de pagar a árvore. Isso lhe custará menos caro, de qualquer modo. Questão. Por que me sinto, por vezes, desesperada, como desligada de tudo? cara amiga, em seus casulos de luz, observe-se que você é alguém que frequentemente viveu nos apegos aos ideais, apegos aos filhos, apego ao afetivo, frequentemente com laços extremamente fortes que você procurou construir você mesma por sua personalidade. Ora, o trabalho espiritual que se faz há algum tempo provoca, justamente, uma noção inversa daquela que construía sua vida até o presente. Efetivamente, a passagem à quinta dimensão acompanha-se de algo que é muito novo e, sobretudo, para aqueles que não têm experimentado essa noção de desapego ligado à própria evolução espiritual. Mas a quinta dimensão necessita de um desapego, ou seja, não se pode evoluir mantendo estruturas obsoletas e, sobretudo, não se pode evoluir tentando criar laços extremamente potentes, extremamente fortes com o que faz nossa vida. O que não quer dizer que se deva estar desapegado, cortado de todos os laços para não estar com ninguém? Eu não disse isso. Eu disse simplesmente que as relações entre os seres, com as energias, com o ambiente, devem construir-se através de algo que está nesse desapego. O desligamento, tal como você o sente, é para você algo que é privado da visceralidade, eu diria, da emoção e do afetivo. Mas é uma transformação extremamente importante, está-se na fase, eu diria, final, dessa transformação planetária. É extremamente importante que todas as relações sejam coloridas por esse desapego e que, mesmo se isso lhe pareça doloroso, não há risco de perda do que quer que seja. Há, ao contrário, um florescimento, porque a partir do momento em que se tornam livres as circunstâncias de sua vida, a partir do momento em que se tornam livres as relações que se estabeleceram com os seres, as coisas acontecem de maneira muito mais fluida e entra-se no mecanismo que corresponde à emergência da quinta dimensão que eu chamei a sincronia, a fluidez da unidade, que é algo de extremamente importante. Então, por vezes, porque não se tem o hábito do desapego, tem-se a impressão, quando se vive isso, que se sente em uma espécie de vazio, porque não há a emoção que é ligada, porque não há a impressão de que, para gerar o afetivo ou para gerar o amor, há necessidade de haver oposição. Isso é algo de novo para você, mas creia-me, na quinta dimensão e nas dimensões que são situadas acima dela, é extremamente importante abordar esses novos mundos e esses novos modos de funcionamento, através desse desapego que não é o vazio, mas que é contrário, eu diria, à plenitude de uma emoção equilibrada que tem por nome ausência de emoção, ou seja, ao real. É preciso redefinir em você o que você chama amor. o amor não é apego, o amor é liberação, liberdade total do outro, mas sobretudo de si. Todas as suas relações afetivas que existem neste planeta, na maioria, a mais absoluta dos casos, é ligada ao que se chama a relação deformada de chantagem, entre aspas, ou de laço, ou seja, eu ajo assim porque você é assim, mas se eu quero isso, eu ajo assim. Perdoe-se naquele momento a espontaneidade, aliás, perde-se naquele momento a espontaneidade. É importante restabelecer o que você chama esse desligamento. É algo ao contrário que é preciso tentar cultivar. Você verá que quanto mais cultivar esse estado, mais você entrará na serenidade. Depois você entrará na calma, afastará de si a tempestade. Isso é válido em todas as relações que você estabelece e que são seu mundo no qual você evolui. Isso é fundamental a compreender, cara amiga. Questão Como se pode diferenciar o desapego de um desinteresse? A coisa é totalmente diferente. O desapego provoca uma plenitude interior. Sente-se realmente pleno. Sente-se realmente habitado. Habitado pelo que? Primeiramente pela divindade, primeiramente pelo sentimento, que é um sentimento e não uma emoção, de algo que é completamente autêntico. É o que se chama a fluidez da unidade, é o que se chama um estado de alinhamento total com a própria alma. O desinteresse em contrapartida provoca provoca uma dessecação, ou seja, o inverso de uma plenitude. Então, há uma etapa intermediária na qual, efetivamente, o desapego pode ser considerado como um desinteresse, porque isso não corresponde a como se funcionava, isso não corresponde a como se foi educado, isso não corresponde ao que se havia projetado ao nível mental. Agora, quando se cultiva esse desapego progressivamente em relação a algo que é vivido, não se entra no conflito, deixa-se exprimir-se o desapego, vai-se a perceber-se de que se entra em uma unidade, entra-se em um espaço extremamente mágico no qual, naquele momento, é-se pleno. pleno de que? Pleno de luz, pleno de divindade, e assim que se deixa os espaços de separações, os espaços de divisões que fizeram nossa vida até o presente na terceira. Então, o desapego chega a provocar o que se chama também o soltar, ou seja, o abandono, que conduz sistematicamente à coisa que lhes é pedida nesta vida, ou seja, a mestria. Mestria não quer dizer controlar, mestria não quer dizer estar apegado, é exatamente o inverso. Quanto mais vocês se afastam dos modos de reações habituais que constituíram sua vida, mais vocês entram nessa dimensão divina. Vocês estão aqui para aprender isso. É unicamente o que lhes é demandado, porque busquem o reino dos céus e todo o resto ser lhes adado em acréscimo. Mas, em contrapartida, enquanto vocês quiserem debater-se nas contradições, nos problemas que estão situados nessa dimensão, vocês não terão a energia necessária para encontrar seu próprio ser divino. vocês se fecharão em esquemas de apego, em esquemas que anunciam sua liberdade. Isso é extremamente importante. O desinteresse em contrapartida é uma aridez. Isso conduz à depressão e não à plenitude do coração. Efetivamente, eu confirmo que no início as energias novas do desapego podem parecer corresponder ao que se poderia chamar o desinteresse ou mesmo a depressão, porque não se é habituado a funcionar assim. E é importante a compreender para entrar na aceitação disso. Vocês verão que, em um tempo extremamente curto, vocês sentirão essa plenitude a partir do momento em que aceitam esse desapego. É muito importante porque são verdadeiramente as energias espirituais que empurram a isso nesse momento. Vocês não imaginam o número de seres, o número de energias, o número de consciências que, nesse momento, empurram individualmente cada ser, mas também o conjunto de seres que povoam o planeta para chegar antes do momento decisivo a esse desapego. Porque o desapego é a plenitude. Porque o desapego é a completude. Porque no desapego vocês encontram sua divindade interior. E é a coisa que lhes é solicitada. Nada mais. Questão. Como explicar os males físicos ligados a fenômenos de desconexões? Primeiro, seria preciso explicar o que você chama desconexão, caro amigo. O que eu observo em seus casulos de luz é que há efetivamente uma facilidade extrema para conectar, eu diria, realidades ultrasensíveis, mas há em você um medo fundamental e visceral dessa realidade ultrasensível a qual você está conectado realmente. Esse sentimento de desconexão é ligado a um trabalho de enfraquecimento, eu diria, que é feito por sua personalidade interior para fazê-lo crer que essa desconexão conduz ao Niant, conduz a males físicos e, portanto, que é preciso absolutamente evitar encontrar-se confrontado a esses mundos. E, no entanto, devido ao seu conhecimento, devido à sua vida e devido ao seu caminho de alma, é o que você escolheu experimentar. Portanto, de algum modo, você se comporta como uma criança mimada, você recusa algumas coisas que estão aí, que fazem parte de sua vida. E isso cria, efetivamente, males físicos. Isso pode provocar uma falta de sopro, extremamente importante, como o sopro cortado. A origem de seu desconforto vem daí, ou seja, o que você chama desconexão é você que desconecta em relação à realidade lá de cima, para não encontrar-se confrontado ao que você tem medo de ver. Questão. Como fazer para elevar-se quando se tem à vontade a necessidade? Boa questão. De que tem necessidade um ser humano para crescer? Há a luz para crescer, a mestria para crescer na abertura espiritual. Bem, primeiramente, ela tem necessidade, essa alma, de ser alimentada, de ser regada, e a partir do momento em que a alma exprime o desejo de crescer, obviamente, as sincronias, os reencontros, e tudo o que faz o ambiente da vida irá ao sentido dessa autêntica sede de crescer. Agora, como fazer para crescer? Bem, será que é realmente questão de fazer? É questão antes de ser. É extremamente importante. Ser não quer dizer necessariamente fazer. Ser não quer dizer necessariamente ter. ser, isso quer dizer, sobretudo, estar completamente consciente do instante que passa, do instante presente. Estar presente a si mesmo permite crescer. No entanto, tudo o que bloqueia o ser humano em seu crescimento são, obviamente, os apegos. É, obviamente, o passado. É tudo o que quer arrastar nosso sistema para apegos ligados ao passado. Os modelos condicionantes, os apegos que foram construídos por nossos ancestrais, mas também pelos modelos educativos, mas também pelos modelos religiosos. É preciso efetivamente compreender como dizia, por exemplo, Krishnamurti, que vocês são seres ilimitados. A única diferença entre vocês e eu é que eu sabia totalmente e de maneira inabalável já em minha encarnação e muito jovem que eu era um ser de luz. Vocês ainda não o aceitaram. Bastaria, no entanto, aceitá-lo numa pequena porcentagem para que todas as coisas desenrolassem-se de maneira mágica na magia do amor. É preciso, sobretudo, aceitar estar no instante e deixar penetrar em nós a totalidade da divindade. É tudo o que é demandado. Isso se junta a outras questões que foram postas. Eu creio que o mais importante para crescer não é saber quem foram há dois mil anos. O importante para crescer não é encontrar uma técnica de meditação, de oração ou técnicas também que eu desenvolvi em minha vida e que eram válidas naquela época como a paneurritmia, como outras técnicas. Efetivamente, são ferramentas que são, por vezes, úteis para esquecer-se da personalidade. Mas o objetivo não é tornar-se divino através da técnica. O objetivo é esquecer-se no espaço de um instante da personalidade interior militante. Naquele momento e, sobretudo, desde algumas dezenas de anos, eu diria mesmo, há menos de 20 anos, é hoje extremamente fácil operar em si, deixar fazer e aperfeiçoar, ou seja, isso é extremamente importante. O estado de ser agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer estar na receptividade total da divindade. é preciso no espaço de um instante tentar fazer a abstração de todas as referências que se pode ter em si, tentar fazer abstração de tudo que se aprendeu, tentar fazer abstração de tudo da vida, também, e simplesmente, ser como uma criança. Isso no instante presente, porque a divindade, sua divindade pede isso apenas para manifestar-se, e nada mais. Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de fazer dieta durante 40 dias, há simplesmente a necessidade de ser si mesmo, para encontrar seu ser divino. e isso, essa sede de vontade de crescer na luz, é completamente louvável, mas ela deve deixar o lugar para a necessidade de ser fundamental, ou seja, estar no instante presente. O instante presente é o único lugar no qual o pai encontra-se. O pai não pode encontrar-se no passado, não pode encontrar-se em um futuro hipotético para o qual vocês correm. Ele está no instante. Se vocês pudessem parar o tempo, um bilionésimo de segundo de tempo terrestre, vocês seriam transformados em luz. Seu corpo não existiria mais. O corpo teria se tornado um corpo imortal, um corpo espiritualizado totalmente. Isso é a quinta dimensão. É o que se produzirá no momento em que o tempo parará, mas é outra história. Questão Por que se escolhe tal ou tal vida? É uma questão que é ao mesmo tempo extremamente vaga, mas extremamente precisa. Por que se escolhe esta vida? Porque é ela que nos dá a ocasião de crescer. Se as aparências são a priori contrárias, apenas quando a vida foi cumprida e que se olha o que se construiu através dessa vida, é que se apercebe que não podia ser de outro modo. Mas tranquilize-se, cada ser humano escolhe livremente sua vida e não há ninguém, não há censor que vai dizer-lhe você vai passar por aí ou você vai fazer isso assim como não há juiz, você mesmo julga sua vida e ninguém mais, você é seu próprio juiz, você é seu único juiz, há realmente algo de essencial a compreender, não há ninguém que seja responsável no exterior do que você vive. eu fiz frequentemente o paralelismo entre o que acontecia no exterior ou seja ao nível dos elementos ao nível dos tremores de terra ao nível dos furacões ao nível das modificações dos elementos e o que acontecia no interior do corpo humano. Tudo o que se produz vem do interior. Nada do que acontece pode ser contrário ao que quis a alma, mesmo se em alguns momentos isso pareça difícil e frequentemente disse por que eu vivi isso? Vocês acreditam que em minha vida quando fui para a prisão eu me coloquei essas questões? Como é que eu que falava de luz pude pôr-me à sombra? Era a mais bela das lições que eu vivi em minha vida mas creio que eu já lhes disse isso é porque é quando se é privado do que se é que se apercebe de que se é o que se é é extremamente importante isso então agora se a sua vida parece-lhe por momentos não em adequação com o que você sente com o que você crê diga-se efetivamente que tudo isso tem um sentido e que o importante não é compreender o sentido mas aceitar o sentido mesmo se você não o veja a aceitação é algo de extremamente importante junta-se com isso a noção de abandono e também de mestria a mestria é a aceitação o abandono a vontade pai que sua vontade faça-se e não a minha dizia Cristo na cruz e cada um vive sua cruz até o momento em que aceitar entregar-se a vontade do pai a vontade divina para tornar-se enfim um ser divino é uma mecânica extremamente importante a compreender isso questão por que há tanta violência em especial no domínio de convicções religiosas porque a religião foi sempre o elemento que impediu a manifestação da divindade no ser humano é um pouco paradoxal a dizer a religião etimologicamente é o que deve religá-los ao pai a sua divindade interior mas os seres humanos aperceberam-se de que era antes de tudo uma ferramenta de poder então bom obviamente no século e no período em que vocês vivem o poder ser e o pai não é mais a religião é o dinheiro vocês sabem porque outros deuses tomaram o lugar e esses deuses consideraram que era o dinheiro o mais importante para escravizar o ser humano mas as religiões tiveram sempre por objetivo impedir o ser de encontrar a divindade interior talvez nas épocas passadas há ainda cem ou duzentos anos os seres não estavam prontos para ouvir esse discurso mas hoje vocês estão suficientemente grandes para compreender que a religião as religiões sempre estiveram aí para impedi-los de encontrar o pai ou seja compreender que vocês mesmos eram deuses não há divindade exterior vocês são o ser divino vocês são a luz vocês são a totalidade dos mundos criados aí está o papel da religião que foi o de amordaçar isso de fazê-los crer que era obrigado a passar por um intermediário para aceder ao pai de modo algum é também outra época que termina felizmente mas a religião obviamente é algo que tem por objetivo fazê-los entrar em um mecanismo que vocês chamam seita hoje há vocês os bons e os outros que são maus necessariamente qualquer que seja a religião sem isso não haveria religião não há mesmo religião no sentido universal como alguns querem falar há simplesmente e eu não falo para minha capela uma fraternidade universal mas não há religião universal isso não pode existir a religião é vocês porque religar-se a sua divindade manifestar sua divindade é isso o mais importante mas todas as religiões vão dizer-lhes que vocês não têm sobretudo que manifestar essa divindade olhem por exemplo o caminho daqueles que foram estigmatizados na igreja católica eles foram fechados impediram-nos de manifestar a divindade deles vocês tiveram um esta noite vocês tiveram a presença do Padre Pio que é certamente com São Francisco de Assis um dos maiores santos estigmatizados um dos maiores seres de luz que a terra portou e no entanto Deus sabe que eles foram impedidos de manifestar a divindade eles foram impedidos de dizer que eles eram obviamente porque a partir do momento em que vocês sabem que vocês são Deus mas naquele momento vocês não tem mais qualquer condicionamento e é extremamente perigoso isso dá extremo medo na terceira dimensão e sobretudo para aqueles que tem o poder não é preciso sobretudo que se saiba disso não é preciso sobretudo que isso apareça e portanto tudo é feito no mundo para impedi-los realmente não unicamente energética ou espiritualmente de salvar a divindade porque se vocês encontram o divino que vocês são naquele momento podem contaminar o conjunto de habitantes do planeta é o que fez Cristo no tempo dele ele semeou a terra com a energia e a luz eu lhes agradeço eu lhes aporto toda a minha bênção creio que esta noite vocês não terão a efusão do coração de Maria porque já tiveram a efusão de Santo Inácio ele é um pouco mais duro do que Maria mas entretanto ele mexeu com seu coração portanto para esta noite isso basta eu creio eu lhes digo obrigado eu lhes aporto todo o meu amor e digo-lhes até certamente uma próxima vez eu lhes eu lhes